O método desenvolvido pela professora Vanessa Romo em Madri na Espanha chega a Teresina através da instrutora de pilates Moniz e Moura. O pilates aéreo mistura os exercícios básicos do pilates clássico em máquinas ao colúmpio. Este tecido suspenso que em espanhol significa balanço. O curso é uma novidade aqui no Piauí, são poucas pessoas que tem formação no curso de pilates aéreo e a Vanessa Romo veio da Espanha com a finalidade de ministrar o curso aqui no Piauí. O que acontece principalmente é que o colúmpio é uma ferramenta muito lúdica. Então a pessoa vê o colúmpio e volta a ser criança. E as crianças param um pouquinho e escutam. Então aquela conexão, acredito que é essa a diferença. O aluno tem que estar especialmente concentrado e escutando o profissional porque se não pode acontecer que caia no chão. O pilates aéreo trabalha todos os grupos musculares do corpo, ajudando a manter o equilíbrio, melhorando a circulação sanguínea, respiração e controle pélvico. Acontece que quando nós penduramos, como não é o habitual, a pessoa está acostumada a estar em bipedestação. Quando a pessoa pendura, o corpo todo começa a pensar o que está acontecendo. E toda a musculatura começa a agir para tentar segurar. Ainda mais disso, retenção de líquidos, retorno de sangue, retorno linfático, descongestão vertebral, quando as pessoas sentem toda essa carga. A instrutora de pilates, Thais Cristina, está fazendo o curso. Ela considera a modalidade difícil, mas quer aprender para melhorar seus conhecimentos. Eu sempre achei muito interessante, desde que eu conheci no ano passado, quando cheguei aqui em Teresina através do estúdio da Monize, e eu vim trabalhar aqui, e aí através delas eu conheci e me despertou o interesse de trabalhar e também de ser uma estrutura mais completa, de ter novidades para oferecer. Obrigado.